Em Campinas, Ponte Preta e América Mineiro. Celso recebe o lançamento de pintado, dribla o goleiro e abre o placar para o América. No segundo tempo, cruzamento na área. Washington, de cabeça, toca para Macedo, que empata para Ponte Preta, 1 a 1. Cruzamento de Mineiro. Inacido, mergulha para girar o jogo. Ponte Preta, 2 a 1. Daniel acerta um belo chute da entrada da área e faz Ponte Preta 3, América Mineiro 1. Placar final.